Pai Celestial, graças pela linda mensagem da ressurreição, onde estaríamos hoje sem ela? Somos criaturas completamente sem esperança. Nos separamos de Ti com nossa própria rebelião, mas nada te pediria de nos alcançar, de descer a terra, de tomar sobre a nossa carne, de carregar o nosso pecado até a cruz. Em meio às trevas, medo e angústia, aflição. Eu senti o Seu amor, hoje sou resgatado, um cego voe, mas me desce seus olhos pra ver sua luz. O Mudeu é, que está no trono, sangue derramou pra perdoar-me pra sempre. Perdoado pra sempre. A morte já venceu, Ele está vivo, Seu amor mostrou, pra perdoar-me pra sempre. Perdoado pra sempre. Antes um homem cair ao pecado. Um plano de regressão foi traçado pra mim, por amor. O céu e a terra irão, pois, passar E como santos em uma só voz vão dizer Jesus vencer Tudo eu é, está no trono Sangue derramou Pra perdoar-me pra sempre Perdoado pra sempre A morte já venceu Ele está vivo Seu amor mostrou Pra perdoar-me pra sempre Perdoado pra sempre Não mais a dor Nem morte, nem vida Nem anjo, demônio Poder que consiga De mim afastar O amor do Senhor Jesus Não mais a dor Nem morte, nem vida Nem anjo, demônio Poder que consiga De mim afastar O amor do Senhor Jesus O orgulho O Cordeiro é Que está no trono Sangue derramou Para perdoar-me pra sempre Perdoado pra sempre O Cordeiro é, que está no trono Já lhe derramou, pra perdoar E pra sempre, levado pra sempre A morte já venceu, ele está vivo Seu amor gostou, pra perdoar E pra sempre, levado pra sempre Pra sempre, levado pra sempre Quem irá me perdoar? Só o sangue do meu Cristo Quem irá me restaurar? Só o sangue do meu Cristo Preciosa, doce paz Que vem da sua cruz Água albida, Jesus Por seu sangue tão precioso Por seu sangue tão precioso